Olá, cidadão e cidadã cearense, estou aqui para comunicar que acabei de aceitar o desafio do governador Camilo Santana de assumir a pasta da Secretaria de Saúde do Estado. Primeiro dizer que é uma honra e é um desafio enorme para um gestor assumir uma pasta relativa ao setor saúde, mas dizer que existe um projeto dentro do atual governo que ele precisa ser dado uma continuidade. E esse projeto inclui uma plataforma de modernização da saúde e que essa plataforma de modernização da saúde a gente trabalha com alguns valores que é importante que o cidadão cearense tenha conhecimento, que a gente tem que trabalhar com transparência, valorizando as pessoas, trabalhar de forma eficiente e com o cuidado centrado no cidadão. Dentro desse mesmo programa, dentro dessa plataforma, a gente tem uma coisa chamada regionalização da saúde, que é a gente tentar levar o serviço, o acesso aos serviços de saúde, organizar o sistema de saúde para que a gente faça com que o cidadão cearense não precise se deslocar cada vez que ele precisa ter acesso a algum tipo de serviço de saúde. A gente está saindo de um momento difícil, tentando sair de um momento difícil, que é da pandemia do Covid-19 e o primeiro compromisso que eu, como secretário de Estado, quero assumir aqui com todo cidadão cearense é o compromisso de a gente trabalhar para que todo cidadão cearense seja vacinado, porque a gente acredita na ciência e que só de uma forma preventiva, que as pessoas se protegendo, que cada cidadão cearense entenda e assuma esse compromisso conosco, de que é importante a gente trabalhar de forma preventiva, usando máscara, higienizando as mãos, tendo cuidado com os nossos familiares, com as pessoas que têm perfil de risco para a doença, porque só assim, juntos com a sociedade, é que nós vamos conseguir vencer essa pandemia.